Estou em busca ainda de vários jogadores 99, então eu peguei uma tática que eu acho que pode me ajudar. Já deixa o like e vamos junto nessa aqui. Aqui temos Miller, Lucas, Brunhill, quadrado. Confesso que eu vou de quadrado, porque caso não apareça um lateral direito bom, ele pode ser esse lateral direito. De SA, só pode ser um. Benzema 99. Então foi o caso. Vou pegar o gulitão. Agora eu fui para o meio campo central. Sócrates 95 com a faixinha na cabeça. Que cartinha réplica, né gente? Dedicação alta no ataque e na defesa. Coisa linda. Eu gosto, eu gosto. Sócrates, tem uma história aqui, né? Quem é mais antigo no canal já está ligado. Vamos lá, temos o De Bruyne 93, mas eu vou pegar o Lorente, tá? Vou deixar o De Bruyne, uma versão dele 99, caso a gente tenha sorte. Boa, o primeiro futsal chegou. Senhoras e senhores, aplausos para Gerson Fernandes, que esse entende da pelota. Pelo menos essa cartinha é dele, tá? Ó, muita característica, é bom demais, vai ajudar muito. E bom, o atacante vai vir. Não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba lucascordeiro, olha só, Mbappé 97. Eu vou fazer sorteio do EA Sports FC 2024, quando o jogo lançar. Lá no meu Instagram, link na descrição, bora lá, bora lá. Ok, eu posso pegar o Mbappé? Posso. Mas ele tem aparecido 99 direto, direto. Eu não sei se eu vou de Gabriel Jesus, mas se não aparecer o Mbappé 97, eu vou ficar triste também. Depois, se não aparecer o 99, quer dizer. Então eu vou garantir o Tartaruga Ninja, tá? Mas, queremos outro 99, que se chama Benzemar. Não foi o caso. Eusébio, essa tática tá peloninha, hein, gente? Tudo acima de 90 aqui, por enquanto. Do jeito que a gente gosta, do jeito que é pra ser. Olha essa zaga absurda. Que isso? Maldini ou Baresi? Vamos de Maldini. Poderia aparecer ali o Baresi agora, pra fazer a dupla com o Maldini. No gol, deu ruim. Deixa eu ver quem pode me ajudar aqui um pouquinho de entrosamento, talvez. É, vai ser o goleiro aqui português. Gente, também segue lá no nosso Discord. Tem o Discord do canal. Tem vários inscritos lá já há muito tempo. Então, se você gosta de futebol, FIFA e Esportes FC Mobile, vai lá, tá? O link também tá na descrição. Kohler, acho. Deixa eu copiar o Kohler mesmo. Vamos de Kohlerzinho. Um heróizinho aqui. A dupla de zaga tá boa. E na lateral esquerda, temos Caio Henrique. O Roberto só acho que daria mais entrosamento. Não, pior que não. Olha, é um time promissor, tá? Um time muito promissor. 93 de classificação. A gente precisa de um goleiro bom. Se a gente conseguir um goleiro bom agora... É isso que eu tô falando, Ani. Se a gente conseguir um goleiro bom agora, as coisas vão melhorar muito. Pronto. Deixa o homem trabalhar. Se aparecer também um lateral direito, talvez melhor. Apareceu aqui uns caras bons, né? Essa é a verdade. É assim, né? Vou pegar o Klaus. O Klaus é uma cartinha melhor que essa, futz. Mas tudo bem. Vou garantir ele aqui. Agora, Traoré. De meio campo central, a gente tá bem. O que a IEI mandar agora vai ser bônus total pra gente. Queremos cartinhas apelonas sempre. Mas... Tem que vir, né? Tem que vir. Berardi. Sequência tá ruim. Mas agora vai melhorar. Confia, rapaziada. Confia. Não. Não. Correia. Bora, bora. Tá na hora de melhorar isso aqui. Que isso? Que sequência péssima, mano. Essa reta final vai levantar o time. Vamos. O banco de reserva. Isso. Temos um zagueirão aqui, ó. Com um curativo na cabeça. Thiago de Alô. Deixa o homem aqui. Boa. Lateral direito aqui de ofício, né? Talvez ajude a gente a ganhar entrosamento. Ó. Mais cinco pontinhos. Beleza. Uma cartinha 99, Doniê. Por favor. É pedir muito uma cartinha 99. Só pra gente botar lá no ataque. Jorginho. Beleza. E fechamos com Rubem Neves. Mas que cartinha interessante também, né? Rapaz. Dois jogadores futuros aqui. Ficaram. Esse trio de meio campo aqui ficou lindo. O time no geral ficou bom, mano. Aí vamos montar outro. Pra ver se a gente consegue uma cartinha mais diferente, né? Um Benzema, talvez. Alguma coisa do tipo. Mais uma tática pegando SA. Beleza. Só pra gente tentar trazer aqui o Benzema 99, né? Já vamos pra ela direto. Benzema 97. Quase isso, Doni. Quase isso. Deixa eu trazer o Mukhtar. Benzema não é 97 que a gente quer. É o 99. Mas se apareceu o 97 ali, é um bom sinal que o Benzema está entre nós. Tá? Quem sabe no banco de reserva a gente tenha essa sorte. Opa. Opa. De Natal e Álvares. Confesso que essa duplinha aqui seria bem interessante no nosso time. Mas vamos de Álvares. Já na esquerda, quem que vai vir aqui dar o ar da graça? Coma? Vai ser ele mesmo. E na direita, rapaziada? Será que vai vir um cara brabo? Não foi ruim. Esse backhand aqui tem cartinha melhor, né? Essa é a parada. Tudo bem. Vem o backhand 92 mesmo. Por enquanto, o time está bom. De meio campo central, vamos de Parque Jisung. Mas ele tem uma cartinha melhor que Futs, né? Então, eu acho que eu vou deixar de lado esse. Vou com o incrível Kamavinga. E o parceiro dele vai ser Renato Sanches, esse apelão. E olha que o Valverde já é apelão. Mas esse Renato Sanches aqui, a Doniê, simplesmente fez ele bugado. Olha a quantidade de características. Olha, mano, os atributos do homem. 95, 92, 92, 97, 88, 97. É o monstrinho do meio campo. Deixa o homem jogar. Agora a gente precisa de mais dois zagueiros. Uh, estou precisando do Lúcio 98 ainda, hein? Vou pegar o Becker e o outro zagueiro vai ser simplesmente... Rapaz do céu, o Varane 94. É, o time está bom, tá? O time está bom, mano. E no gol fechamos com... É, o goleiro aqui deu ruim, gente. É torcer para vir um goleiro bom agora. Senão a gente vai estar lascado. Toma. Alisson 98. Como o Brasil gosta. E como eu gosto também, né? Já faz aquela, mano... Fechamento. Faz aquele fechamento maravilhoso lá atrás. Deixa eu pegar esse zagueiro também. Eu preciso de um meio campo central melhor, na minha opinião. E talvez, velho... Talvez, com o Dezinho, um meio campo pelo lado direito melhor que esse Becker aí. Vamos ver se a gente tem a sorte. Essa sequência aqui acho que não vai ser boa, hein? Claro, mais futs, que são as melhores cartas do momento. Balak. Olha, ele joga de meio campo central? Ele joga de meio campo direito, né? Vou pegar o Balak. Acho que ele é melhor que esse comando aqui. O comando corre mais. Mas enfim, depois eu vejo o que eu faço com esse Balak. Vini Júnior, Deupiero. Deupiero entende da pelota. E aí, manos? Mukhtar vai pro banco. É mandar o homem. Manda o homem. Caramba, mano. Mais zagueiro bom. Como se eu precisasse. É aquela coisa. A gente tá muito bem de zaga, velho. Que isso? Eu simplesmente não preciso. Tá? Mas eu tenho o Nesta 94. Eu não sei se eu deixei o Nesta 94 na reserva. Mas enfim, por enquanto ele tá ali encostado. Mais meio campo. Nkunku. Vou pegar o Lewandowski aqui. Porque o Nkunku sempre aparece a cartinha Tots dele. Vai que aparece ainda. Filipe Coutinho. Seria bom se aparecesse a cartinha dele boa, né? Reta final. Bora, bora. Tenho que pegar o meio campo central, gente. Senão eu vou me lascar aqui, hein? Senão eu amo de Camavinga. Tenho que confiar também no Camavinga, né? Mas se viesse um carinha melhor de meio campo central, seria lindo. Vai. Pra fechar agora. Tudo bem que eu acho que o Blank faz essa função. Faz. Seria meio estranho jogar com ele por ali. Mas ele faz essa função, né? Ele é mais defensivo. Só se a gente transformar ele num volantão ali. Enfim. Quem vai fechar esse time é ele. Meu Deus do céu. Que sorte. Benzema. Meu Deus. Ah, foi mal pela tosse. Calma, calma. Benzema 99, família. O homem chegou. Que isso. É mais um 99 pra conta. Já no seu novo time, né? Lá no Al-Tihar. Mano. Impressionante. Lideressa. Chute colocado. Armador. Joga pro time. Chute de trivela. Aquele momento você deixa muito like. Finalização cravada 99. Ritmo 97. Condução 98. Físico 97. Benzema 99. Venha. 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 Não tem jeito. Venha pro time. Cara, aí eu vou ter que tirar um... Alguém aqui, né? Aquela coisa, né? Nossa, ele encaixou bonitinho ali com três... Três... Três entrosamentinhos, velho. É, vamos ter que confiar no nosso amigo Camavinga no meio campo. De quebra a gente pegou 94 de classificação ainda, mano. 25 de entrosamento. Foi um time maço. Um time muito bom aqui, velho. Na moral mesmo, ó. Todas as posições acima de 90. Tirando o Camavinga, né? O Camavinga é o cara que tá ali destuando, mas não tem problema. Deixa ele ali. O argentino vai me dar mais entrosamento. O Alvarez vai ganhar mais um pontinho de entrosamento ali. Então, traz ele pro time. E é isso, vamos confiar nesse trio de ataque de Opieiro, Benzema e Álvares. E, mano, esses jogadores incríveis, né? Alisson, Renato Sanches. Nossa, tá um time maço. Vamos ver o nosso time adversário aí? Beleza, ele vai mexer nesse meio campo e nesse ataque. Ó o Benzema já vindo aqui, ó. Nossa, derrubou. Ó o Benzema. Que isso, jogadaça do Benzema voltou aqui. Nossa senhora. Que jogo foi... Que que é isso, mano? Que que tá acontecendo com o FIFA, velho? Na moral. Benzema de novo, já aparecendo bem, mano. Vai, Coman. Oxi. Não foi pênalti. Que isso, mano? Mano do céu, foi muito pênalti. Ó o Benzema ali, ó. Deu o Piero. De fora da área, quase. Ah, a bola sobrou pra ele. Sobrou de novo pra ele. Boa. Rapaz do céu, estamos tomando uma pressão aqui. Vai chutar. O A-Z. Boa jogada do Benzema. Boa bola no Álvares. Perdemos. E agora o Benzema dele. Hum, golaço. Benzema. Não é o 99, mas é tão brabo quanto, né? Boa bola. Ó do outro lado lá, ó. Ah, o cruzamento não foi bom, mano. Boa bola. Ai, péssima bola agora. Carim Benzema. Ô, tabela do time. Ai, quase, mano. Ia ser um passe lindo. Uau, o backhand. Escapou bem. Deu o Piero. Ai, na zaga, mano. O que é aquele zagueiro ali que tá bloqueando tudo, velho? E o zagueiro dele que tá fazendo autoblock o tempo todo. Sobra campo pra ele jogar, pode carregar pela bola. Vambora, time. Vambora. Boa. Boa tabela do time. Oxi. Ó o Benzema. Pegou, velho. Pegou. Nosso Benzema tá zicado. Merece já um golzinho. Cabeceou. Que isso? É o Baresi que tá bloqueando tudo. Olha isso, mano. Vocês viram? O que o FIFA fez pra bola ficar com ele? Absurdo. Rapaz do céu. Quase tomamos mais um. Tem que ficar ligado. Boa jogada. Boa bola. Vai. Boa bola. Ai, 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 mano. Quase. Ó o Benzema de fora da área. Caramba, sempre tem um zagueiro bloqueando, hein? Impressionante. Benzema. Zaga safada, mano. Ó o perigo, ó o perigo. Boa. Ó, Renato Sanches arrancando. Nossa, deu uma travada de novo, hein? Mas vambora. Álvares. Já deixou o primeiro. Boa jogada. Ai, na hora do passe, esse zagueiro tá cortando tudo, mano. É impressionante. Ó o Benzema lá aparecendo. Rapaz, que zaga é essa, hein? Zaga do cara tá completamente turbinada. Corta todos os lances. Aparece bem em todos os lances. Fecha o espaço sempre. Bora, Benzema. Vamos tentar uma arrancada. Boa. Vou jogar do Benzema. Pegou o goleiro. Nossa, tá sozinho ali. Boa, Alisson. Mano, o jogo tá um bombardeio dos dois lados. Ah, o Barez tá jogando muito. Impressionante. Boa bola, Álvares. Álvares. Que isso? Que defesa. Bora, Benzema. Tenta pra gente. Nossa, mano. Qual a chance? Qual a chance? Que defesa. Benzema de novo. Rapaz do céu. Ele tá merecendo demais, gente. Tem que cuidar aqui. Tem que cuidar aqui. Tô com o atrás. Tomamos. Não acredito que a gente tomou, mano. Vou ter que mexer no time. Vamos lá, né? E agora muda tudo no jogo. Olha lá quem entrou agora. Benzema. Caramba, velho. Não é possível, gente. A zica do Benzema é 99. Tira, zica. Tira, zica. Finalmente. Agora vai abrir o portal aí e vai fazer mais gol. Não é possível, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ele chutou do meio da rua. E tinha marcação em cima. Com a perna ruim do Messi. Eu falei, não. Deve ter sido com a perna esquerda. Não é possível. Mano. Chugou a perna esquerda mesmo. Mas, enfim. E tava com marcação dupla ali em cima. Benzema. 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 Isso. Boa. Boa, Benzema. Boa. 3x3. Boa, Benzema. Tem que cuidar porque ele tá chutando e a bola tá entrando. Ó, Benzema de novo. Benzema. Ah, cara, ficou pistola. Cara, ficou pistola. Ah, não. Não tem por que ficar pistola, não. Que o FIFA te ajudou com a tua defesa aí fazendo autoblock o tempo todo, filha. Mano, o Baleza tava jogando o overall 90 mil. Que tava cortando tudo, velho. É, ele vazou. Não teve jeito. Ficou muito pistola com essa virada, mano. Benzema, no final das contas, tirou todo o peso. Tá aqui. Tá, velho. A expectativa dele era alta. 99, mano. E aí ele simplesmente meteu 3 gols. Fez a virada no último minuto. E fez nosso adversário correr. Ele vazou. Olha isso, mano. 18 chutes contra 10. Eu tava dando nervoso. O goleiro dele tava pegando tudo. E a zaga dele tava cortando tudo. Um absurdo. E esse gol aqui foi que eu fiquei mais pistola, ó. Messi leva. Com a perna boa esquerda. Mano, ele tava com a marcação em cima, cara. Ele tava com a marcação do Blank em cima. Tava ruim pra chutar. Porque, ó, Blank fechando em cima. O zagueiro fechando na frente. O Nessa na frente. Mesmo assim, ele resolveu chutar. E geralmente essa bola não vai nem... Mano, se você chutar uma bola dessa, o zagueiro vai bloquear automaticamente a bola de certeza. Tipo, é muito raro ela passar. E ela passou no meio de todo mundo. E olha onde ela foi. Absurdo, né? Mas tudo bem. A gente tinha o Benzema que no final fez esse golaço aí, ó. Toma, meu zagueiro. Toma, meu goleiro. Vai pegar lá. E vamos terminar por aqui. Mais uma cartinha linda que apareceu pra gente. Benzema 99. Mas ainda quero o Ney, hein? Tô correndo atrás do Ney. Tamo junto e até mais.